O que uma criança faz sozinha aqui? Esse lugar não é seguro. Oi. Ei, isso aqui não é pra garotinha ficar sozinha não, rapaz. Aqui assim, aqui não é nada seguro, hein. Vai procurar sua mãe. Eu não quero, não gosto da minha mãe. Eu não gosto quando ela fica brava. O quê? A sua mãe é brava com você, é? Sim, eu queria comprar algo com essa máquina de venda super legal, mas ela me deu uma surra. Uma criança querendo comprar algo aqui? É, esse lugar é mal iluminado, mas as luzes são brilhantes, é tudo tão bonito. É, por que a sua mãe ficou brava com você? Eu não sei. A minha mãe é sempre muito legal, mas dessa vez ela ficou muito, muito brava, ela parecia assustadora. Assustadora, é? Então, o que você tá fazendo aqui? A sua mãe... Minha mãe saiu e eu peguei um trem pra cá. Eu vim sozinho. Sozinho aqui isso é muito perigoso, garoto. Tenho que admitir que você é corajoso, hein. É, eu fiz muitas tarefas e economizei toda a organizada. Bom pra você. É difícil uma criança da sua idade economizar dinheiro. É, pois é, mas eu trabalhei muito duro pra chegar até aqui. Mas... Mas o que? Qual o problema? Eu quero comprar algo na máquina de vendas, mas... Caramba, fica lá no fundo do beco, está escuro e meio assustador. Beco escuro, num lugar perigoso e uma criança sozinha, hein. Hum, entendi. Tá bom, moleque, eu vou te dar uma força. Você é inteligente, então... Você sabe que não deveria ficar aqui nesse beco escuro, né? Ah, tá. Eu entendo o que está acontecendo aqui. Esse garoto... Ele quer, talvez, um refrigerante. Vou buscar algo. Tá legal, você me convenceu. Eu vou comprar o que você precisa aí nessa máquina, beleza? Seja bonzinho e espere aqui. Ih, obrigado, senhor. Ah, não esperava que ninguém ficasse tão feliz com isso. Bom, então... Onde está a máquina que você quer comprar, hein? Por aqui, me siga. Oi. Opa, o garoto está animado, hein. Grande, moleque. Aqui, está aqui, ó. Beleza, deixa eu dar uma olhada. Ali, é logo ali. Hã? Nãe? Essa não. Oi. Ei. Essa é a tal máquina de vendas legal que você falou, é? Sim, sim. Tem algum problema, senhor? Ah, então você... Ah, o garoto estava olhando uma máquina de vendas automática, vendendo mercadorias para adultos. Ali só tem revista pornô e vídeos de sexo. Viu? Não é legal? Não há como eu dar um lixo desse a uma criança. Deu desapontá-lo, mas eu vou ter que fazer isso. Desculpa, garoto, eu não posso cumprir a minha promessa. Essa máquina de vendas automática aqui fora não é pra você. O quê? Por quê? Ah... Você ainda não tem idade pra isso aqui ainda. Ah... Mas eu sei que é uma máquina de vendas automáticas e tem revistas secretas dentro dele. Essas revistas são cobertas com papel letrátil. Elas devem ser super importantes para serem protegidas assim. Ah... Bem, realmente são muito protegidas, mas acho que você não vai querer saber o que tem ali dentro. Ah... Isso é coisa de adultos, tá entendendo? É algo muito profundo. Não é justo. Você disse que iria comprar pra mim. Os adultos sempre mentem. Eu vou crescer e ser um mentiroso também. É isso aí. Ah... Quando eu era criança, eu pensava que os adultos também eram injustos. No entanto, aqui estou eu. Sendo um adulto. Ah... Fazer o quê? Tá legal. Um homem não volta atrás com só a palavra. Cumprirei a minha promessa e compraria a tua revista pra você, ok? Você vai mesmo fazer isso? Ah... Claro. Você tem que manter esse segredo, hein? Não falaram pra sua mãe. Fica só entre nós dois. É... Você vai pegar a minha revista. Uhul! Obrigado. Você é o máximo, senhor. Ai, ai... Quando for um homem, quero ser igualzinho. Eu sei, igualzinho. Desculpa, senhor. Muito obrigado por me ajudar. Eu fico muito emocionado. Ah, que dilema. Eu fiz uma promessa dessa criança, mas não posso realmente dar essa coisa pra ele, né? O que eu vou fazer agora? Esse garoto tem de inocência. Os olhos dele brilham. Eu não posso entrar numa revista dessa. Acabaria com a inocência dele? Ah, mas preciso cumprir a minha promessa. Ok, entendi, senhor. É muito... Posso pra você, né? Tudo bem. Eu vou fazer silêncio. Ok. Hum... Hum... Eita, tem alguém vindo. Ah, estou exausta. Ah, e finalmente alguns minutinhos pra mim. É só o que faltava. As meninas do escritório. O que você acha que aquele homem está fazendo lá? Ah, você sabe o que há no final desse perco. Oh, certo. Todos devem estar sozinhos à noite. Estou cercado. É melhor recuar por enquanto. Mas como ele poderia trazer uma criança com ele? As pessoas são tão sem-vengonhas nos dias de hoje. Gi, ele está vindo por aqui. O que há de errado, senhor? Você não vai comprar? Ah, bem, sim. Ah, olha, não é isso. Eu... Essas mulheres imprometidas me virem comprando esse negócio. Como é que vai ficar minha reputação? Oi, presente querido. Hum? O quê? O que a Marina está fazendo aqui? Ah, por que aqui? Por que agora? Senhor! Não é nada. O que a Marina está fazendo aqui? Ah, ah, apenas bundeando. E você? O que você está fazendo aí? Ah, eu faço uma palca neste parque de vez em quando. Normalmente leio ou apenas relaxo naquele banco. Ah, tá. Beleza, beleza. Desculpe, estamos com um pouco de pressa, ok? Ah, claro. Te vejo por aí. Ah, teria que recuar e esperar outra chance. O que acontece? Espera aí. Ele tem um filho? Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, presidente querido. O que você está fazendo aqui? Nada importante. Bem, tenho que ir. Bom te ver. Claro, vejo você por aí então. Oh, droga. Retirada estratégica. Tchau. 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 Tchau.